E deixa eu dar boa tarde para ele. Muito boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Andy. Boa tarde. Então, vamos falar qual é a necessidade da contratação hoje de um ser humano por um seguro. Excelente pergunta. Na verdade, o que você acabou de perguntar é o que a grande maioria das pessoas se fazem em termos de perguntas. Quanto custa um seguro? Vale a pena comprar um seguro? Enfim, perguntas desta ordem. Mas eu faria uma analogia e responderia da seguinte forma, né? O que adianta você estar sentindo alguma dor e simplesmente vai a uma farmácia e chega para o balconista e fala Olha, senhor, eu estou com uma dor, eu não sei onde é, não sei qual é o problema e me dá um remédio aí. Qual é o melhor remédio e quanto custa? Provavelmente, esse farmacêutico, esse balconista vai ter uma dificuldade tremenda de te responder porque ele não sabe. Ele não sabe qual é o teu diagnóstico, qual é o que remédio eu sofri, se é que você está realmente com alguma dor que necessite um tratamento com um remédio. Então, como eu disse, essa analogia é importante para a gente tratar numa palavra muito pouco explorada aqui no Brasil, que chama-se o risco. O que é o risco? O risco, ele tem muita... ele tem a conexão com a incerteza. Então, quando você vê um cenário de risco, significa um cenário de incerteza. E todos nós, no nosso cotidiano, na nossa família, na nossa casa, no ambiente das nossas finanças pessoais, a gente está sempre vinculado a um cenário de risco, a um cenário de incertezas. O que eu quero dizer com isso? Se você for olhar em todas as esferas, na incerteza pessoal, às vezes, na incerteza profissional, na incerteza social, na incerteza, enfim, de vários ambientes que pode se colocar, e também considerando que as pessoas têm sempre projetos de vidas, anseios, sonhos, é importante considerar que você precisa estabelecer os teus objetivos macro de vida, considerá-los que são possíveis de realizar, criar planos para chegar a esses pontos, mas considerar também os riscos, as incertezas desses passos para se chegar onde se espera. E as pessoas fazem mais seguros de vida hoje pensando em prol do que vai ficar para o outro? Porque, na realidade, esse seguro você faz para a tua vida, mas quem vai se aproveitar? Os outros, né? Os outros que vão dançar a gaita quando você bater com essa cachoreta, né? Então, as pessoas, elas se preocupam mais tipo classe B, C e D, que são as que, entre aspas, que correm talvez mais riscos? Excelente pergunta que você me fez. Na verdade, a gente está vivendo um momento único nesse país, em que as pessoas, elas estão tendo progresso. E, ao ter progresso, elas começam a comprar mais seguros. Porque percebem que, quando você tem progressos, o teu risco, a gente volta, né? A incerteza aumenta. E eu até tomo a liberdade de dizer que só faz seguro quem tem progresso. Só para que se entenda, você tratou do seguro de vida e eu vou falar sobre isso. Mas, a analogia é, por que você faria um seguro de carro se você não tem carro? Você só pode fazer, você pode tomar medidas de contenção ou de prevenção se você está tendo progresso na sua vida, né? Em específico, o seguro de vida, que, pessoalmente, eu acredito que é o seguro mais importante que tem. Muito embora não exista hierarquia entre seguros, tá certo? Cada um resolve uma matéria em específica, né? Mas o seguro de vida, ele tem uma beleza pelo seguinte. A função de um seguro de vida não é deixar ninguém rico. Não é isso. Não é ter lucro, né? Na verdade, a função do seguro de vida é repor a renda. É repor o dinheiro que uma pessoa deixou de prover em função da morte, por exemplo, ou deixou de render em função de uma invalidez. Mas essa... A pessoa que faz o seguro de vida, eu faço o seguro de vida em prol do bem-estar de quem vai ficar? Mais ou menos isso? Exatamente isso. Mas isso já cria aquela cubiça, né? Quem é parente, né? Olha, ele tem um seguro de vida, né? O meu avô tem um seguro de vida, tá com 82 anos, tá mais forte que eu, é capaz. Olha, eu não consegui adquirir o seguro dele. Mas voltando a falar o lado sério agora, é eu pensar no meu próximo. Mais ou menos isso? Veja o seguinte, vamos desenhar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho um filho, um filho de colo. Sei lá, ele tem um ano, dois e colo ainda não tem condições nenhuma de se qualificar ao trabalho para gerar renda, né? Ou seja, ele sequer tem força para abrir a geladeira de casa e pegar o leite que ele precisa, tá? E no meu dia a dia, como o seu também, a gente sai para trabalhar e eu sou atropelado e morro. Como é que vai ficar a progressão, o progresso, quer dizer, a formação do meu filho, se eu deixei de gerar renda para que ele tenha as coisas mais básicas na vida? A comida, a vestimenta, a educação. Então, é neste momento que entra a necessidade e a finalidade do seguro de vida, por exemplo, né? Nessa criação desse ser humano que vai ficar, caso você vier e faltar. É tipo um investimento numa dúvida que hoje em dia é para morrer basta estar vivo, né? E posso te dizer mais, eu acho que você fala de um ponto, enfim, muito nítido para o teu telespectador. Eu acrescentaria só um negócio. Um seguro de vida, ele pode ser uma prova de amor. Ele pode ser uma prova de amor no sentido em que você, vendo o futuro ou a expectativa do seu filho ou da sua esposa que vai ficar, ou do seu esposo que vai ficar sem a tua formação, você vai deixar um legado. Olha, eu vou deixar um dinheiro para que você vá para a faculdade, eu vou deixar um dinheiro para que você coma direito durante esse período ou tenha um prazo para você se reestabelecer na vida. Se a gente for olhar nesse sentido, eu penso que todas as pessoas que se juntam, né? Se unem, que tendem a formar uma família, tem esse propósito de um cuidar do outro até o fim. Eu gostei dessa frase que você falou, que é uma coisa de amor, né? Mas não vá fazer igual a mulher lá que picou, o homem botou na mala. Isso não é amor, isso é da fladeza. Mas o que você, você tocou numa palavra muito certa. Tipo, é deixar um legado que talvez se você... Porque hoje em dia o risco é muito grande. Hoje em dia você tem a capacidade de você sair na rua, cair um avião, cair na tua cabeça, você trupicar e cair. Hoje morre-se muito fácil. Hoje o ser humano tem saúde do passarinho, não é verdade? E você sabe, isso pode soar até cômico, mas é verdade. As estatísticas dizem, 100% das pessoas que nascem morrem. 100%, não tem uma que vai se salvar, né? E em Curitiba, como é que funciona? Eles têm aderido a essa adesão de seguro de vida? Porque é igual nós estamos falando nos bastidores, né? Você fala em seguro, as pessoas pensam em seguro de carro, de automóvel. Muitas vezes ele comprou o carro, ele não tem dinheiro para gasolina, ele não tem dinheiro nem para nada, né? Mas o seguro é o seu risco. Você não tem, então você tem que ter o risco. E hoje em dia Curitiba é uma das capitais violentas que rouba-se muito carro, né? É verdade. De novo, a gente volta àquele conceito inicial da incerteza. A gente fala aqui, por exemplo, você falou, Curitiba é uma cidade muito violenta. E de fato está se tornando cada vez mais por uma série de motivos. O fato é o seguinte, você pode relegar essa solução, esse plano de contingência ao governo. Então você fala assim, olha, eu pago meus impostos em dias e por isso eu exijo que a polícia seja mais presente e que cuidem dos meus bens, eu tenho direito à propriedade. Tudo bem, você está certo. Na teoria, você está perfeitamente certo. O detalhe é, e quando roubam o teu carro? O que você faz? Aí você vai à polícia e o pessoal fala, olha, mais um aqui que está fazendo um boletim e a gente vai ver se vai achar seu carro e sei lá. E você se vira. A verdade é essa. Você sabe que eu tenho, nesse assunto em relação a carro, eu tenho um amigo que na época quando lançaram aquele Honda Civic Zero, novo, New Civic e tal, um belo carro, ele podia se parcelar isso, né? Ele falou assim, olha, eu vou lá e comprei sem entrada nenhuma em 60 parcelas. Pegou a Bíblia, né? Pegou a Bíblia, não rezou, mas ficou com a Bíblia debaixo do braço e está com aquele toletão para pagar, né? E a gente falava para ele, meu, faz um seguro do teu carro, faz um seguro, é bom, se você não quiser não faça comigo, mas faça um seguro, porque você comprou 100% financiado, olha o risco que você tem. E ele falava, não, mas eu não vou bater o carro, eu sou um bom motorista, nos últimos 10 anos nunca bati, e de fato, ele não bateu o carro, roubaram o carro dele. E hoje ele continua pagando a Bíblia, né? E está andando de ônibus. É uma coisa muito complicada. Adriano, qual é a que tem o seguro mais procurado? É o de vida? Existe só o de vida e o de carro? E para terceiros ou tem outro estilo de seguro? Não, na verdade, existem mais de 160 naturezas de seguro. O que são naturezas? A gente fala assim, o seguro de pessoas, por exemplo, é o seguro que diz respeito à reposição da renda das pessoas. E a gente pode elencar, por exemplo, o seguro de vida, que a gente tem falado, o seguro de acidentes pessoais, de perda de renda, a previdência privada, o plano de saúde, o seguro odontológico. Essas são, por exemplo, ramificações dentro do seguro de pessoas. Mas eu quero, porque nós estamos já com o nosso tempo quase esgotando, eu quero fazer uma pergunta bem curiosa para você. Ok. Vamos supor, a gente descobre que está lá com uma doença ruim, que sabe que vai morrer, né? Quando vai fazer um seguro, é feito um exame que você tem que entregar, ou só faz o seguro? Vai com o caboclo que já está mesmo, com a corda arrebentando. Olha, boa pergunta de novo. Olha, parabéns pelas perguntas. Na verdade, é o seguinte, nenhuma seguradora faz seguro de carro batido. O que significa isso? Você deve sempre se contratar seguro enquanto você está são. Então, puxa, eu já estou doente. É muito provável que uma seguradora não te aceite. No entanto, existe um crivo, existe um critério de aprovação, de aceitação do risco, tá? Que isso é normatizado, está dentro da lei brasileira e as seguradoras cumprem isso. Mas o que te recomendo é, não espere estar numa situação em que você não pode mais contratar um seguro, ao ponto de, enfim, ir por água abaixo uma proposta, às vezes, de contenção financeira. Porque muitas das vezes, provavelmente, você vai fazer um seguro de vida e se você chegar a falecer, o banco em si, ele vai pesquisar do que você morreu e se a doença não é pré-existente, você já não tinha doença ao entrar. Adriano, passa pra gente, o pessoal que está em casa, que o nosso tempo já está esgotado, mas eu te convido pra voltar mais vezes pra nós falar, porque essa mulherada gosta de ficar sabendo um pouco isso, é aquela dork, gargulhotina no marido, né? Passa o seu telefone pra quem quiser contratar um seguro com você. Perfeito, fico feliz. Você pode contactar a Valente Rocha ao telefone 3527 2680 ou entre pelo nosso site www.valenterrocha.com.br Então eu agradeço a tua participação aqui e já deixo o convite em aberto pra você voltar aqui pra nós falar mais vezes, um pouco mais, o que é esse mundo dos seguros. Eu fico grato por essa oportunidade e sucesso para você e o programa. Eu que agradeço. E aí 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 E aí